Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que o Estado responde por honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária julgada improcedente. O caso foi julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1044, que fixou a seguinte tese. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado nos casos em que sucubente à parte autora beneficiária da isenção de ônus sucubenciais prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213, de 1991. A tese foi estabelecida na análise de dois recursos especiais que representaram a controvérsia. Neles, o INSS recorreu de decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que lhe imputou a responsabilidade definitiva, sendo vencedor ou não, pelos honorários periciais adiantados, em casos nos quais o autor da ação é beneficiário da gratuidade de justiça. A autarquia previdenciária pretendia ser ressarcida pelo Estado do Paraná da despesa com os honorários. A relatora-ministra Suzete Magalhães lembrou que a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que tal ônus recai sobre o Estado ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Com a fixação da tese, podem voltar a tramitar todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que estavam suspensos em segunda instância ou no próprio STJ, à espera da definição do precedente qualificado. Legenda Adriana Zanotto